Seja muito bem-vindo ao terceiro dia da semana HIT, a semana de revisão intensiva com resolução de questões. Espero que você aproveite a aula de hoje, lembra de assistir sentado, do computador, no ambiente favorável, anotar tudo aquilo que não sabia para rever depois e esteja presente domingo às 16 horas no YouTube do grupo MedCoff para participar do grande final, o último dia do fechamento da semana HIT e participar, concorrer aos prêmios. Então, boas aulas, bons estudos e até daqui a pouco. Um abraço. Olá pessoal, Brian de novo, vamos falar hoje sobre emergências oncológicas. Então vamos lá. O que a gente vai falar hoje? Neutropenia febril, síndrome de lixo tumoral e de outras emergências oncológicas. Essas são as principais que caem em prova. Para vocês esquentarem, tem algumas questões aí do R1 e do R3. A primeira da Federal do Rio de Janeiro, do R3. Agora a questão da USP, de 2019. E a questão da Estadual do Pará. Então, pausam essas questões, pausam o vídeo, tentem responder e a gente retoma elas no final da aula. Então vamos lá. Emergências oncológicas. A gente sabe que o câncer, as patologias oncológicas, são as principais causas de mortalidade por doenças em crianças acima de um ano de idade. As leucemias, tumores do sistema nervoso central e os linfomas são as mais comuns nessa faixa etária. Felizmente, nos últimos anos, nas últimas décadas, a sobrevida tem sido cada vez maior, porque a gente tem mais opções de tratamento e mais opções de suporte para essas crianças. A própria doença ou a terapêutica podem levar a alguns quadros clínicos graves e que precisam ser reconhecidos com rapidez. Por isso que é importante a gente falar sobre emergências oncológicas, por isso que cai tanto em prova esse tema. As principais complicações são as complicações metabólicas, as complicações infecciosas e complicações mecânicas. Dessas três, a infecciosa é a mais importante. Então, falando em infecção, vamos começar por neutropenia febril. Como eu falei, as complicações infecciosas são as principais causas de mortalidade em crianças oncológicas. Os pacientes oncológicos, eles têm uma falha dos mecanismos de defesa, tanto morais quanto celulares, além de ser pacientes invadidos, então sempre tem uma cateta central de longa permanência, por exemplo, e pacientes que têm uma quebra das barreiras naturais. O paciente que está, por exemplo, em quimioterapia, tem uma lesão importante nas barreiras naturais, que ficam mais propensas à invasão de micro-organismos patogênicos. As drogas quimioterápicas também podem induzir uma neutropenia importante. E o NAD dos neutrófilos, ou seja, o ponto mais baixo, o ponto de neutropenia mais intensa, varia de acordo com a droga, mas em geral, vai ter uma média em torno de 10 dias. A definição de neutropenia são neutrófilos abaixo de 500 ou abaixo de 1000, se houver previsão de queda abaixo de 500, em 48 horas. E esse tem que ver qual é o NAD da droga, em geral a gente assume 10 dias. Então, para a gente definir neutropenia febril, a gente começa com esses neutrófilos abaixo de 500 ou abaixo de 1000, com perspectiva de queda nas próximas 48 horas. Uma outra definição importante é a de neutropenia profunda, que é quando os neutrófilos estão abaixo de 100. A febre a gente caracteriza como um pico de temperatura axilar acima de 38, ou a manutenção de temperatura acima de 37,8 por 1 hora, ou 2 picos em 24 horas. Essas definições são específicas para a neutropenia febril. O paciente tem que estar, obviamente, em contexto oncológico. E o risco de infecção é maior se a duração da neutropenia é maior. Então a gente chama de neutropenia prolongada, aquelas que duram mais de 7 dias. Os agentes principais são as bactérias gram-positivas da pele e as enterobactérias. Aqui tem um quadro falando desses agentes, as bactérias gram-positivas, principalmente os tafiloários, o septococcus, as gram-negativas, as enterobactérias, pseudomonas, alguns fungos com destaque para a cândida e alguns vírus. Os pacientes que estão em uso de antibiótico prolongado, de amplo espectro, com várias invasões, ou cateta de longa permanência, a gente tem que lembrar da etiologia fúngica, e esse destaque está a cândida. No diagnóstico desses pacientes, a gente tem que tentar encontrar o foco infeccioso com história e exame físico bem detalhados. Por conta da imunodepressão, os sinais clássicos de infecção, aquela inflamação, ela pode não estar presente, então o diagnóstico é um pouco mais difícil. Lembre que a gente precisa de neutrófilo para fazer a inflamação em vigência de infecção. Então, se o paciente não tem neutrófilo, ele pode estar infectado, mesmo sem os sinais clássicos de infecção. O exame físico tem que ser completo. Então, a exposição do paciente tem que ser completa, tem que examinar a pele inteira, tem que examinar a região anogenital, a região oral, e se o paciente tem dor abdominal, lembrar sempre da tiflite, que é a colite neutropênica, o enterocolite neutropênica, que é uma entidade clínica típica desses pacientes que cursa com dor abdominal e febre e pode ter consequências catastróficas. Então, sempre examinar também a pele perto das invasões. Então, se o paciente tem um catete central, olha como que está a pele ali ao redor do catete central para ver se ele não é o foco de infecção. Pedir exames laboratoriais, sempre um hemograma, um hemocultura, urina 1, uma orocultura. Mas não cateterizar esse paciente. O paciente neutropênico e febril, a gente não cateteriza. Raio X de tórax e marcadores inflamatórios também são importantes. Se seu serviço tiver, uma pesquisa de vírus respiratório pode ajudar. Como que a gente maneja, então, o paciente com neutropênica e febril? Nunca dá alta. Para o adulto de baixo risco, existem guidelines que sugerem alta com antibiótico terapia VO. Mas para a criança, não. A grande maioria dos guidelines concordam de que a criança tem que ser internada e tem que ser iniciada na antibiótico terapia de amplo espectro. Se o paciente estiver em choque, aí é óbvio, você tem que tratar o choque primeiramente. Então, no paciente neutropênico e febril, a gente interna e começa antibiótico. Qual antibiótico? Geralmente, a gente escolhe um antibiótico só. É monoterapia de amplo espectro e tem que começar rápido. A escolha do antibiótico depende do perfil de sensibilidade de cada serviço. Mas, geralmente, opções comuns que a maior parte dos serviços adotam são a piperacilinotazovactam, que é o pipetazo, uma cefalospirina de quarta geração, como o cefepime ou o calapenempo. Então, o paciente tem que ser internado para seguir a febre. Então, se a febre está melhorando, se a febre está piorando, como que está o estado geral do paciente, como que está a contagem de neutrófilos e como que está o resultado das culturas. Então, faz tudo isso internado. Você aguarda 3 a 5 dias a resolução do quadro febril. Se o paciente tem suspeita de que tem infecção por anaeróbio, então, se é um paciente com mucosite importante, que é a que a gente observa na cavidade oral, se é um paciente com enterocolite, se é um paciente com abscesso perenal, aí é super interessante associar o metronidazol para cobrir a anaeróbio. Se suspeita é tiflite, então, paciente com dó abdominal, febre, aí você faz uma tomografia, tem especialamento de alça abdominal, aí tem que entrar com cefepime, vanco e metronidazol. É uma cobertura bem mais ampla, porque é uma doença bem grave. Quando você começa a vancomicina? É o quanto que você cobre os germes gram-positivos resistentes, ou estaflórios resistentes. Você nunca inicia como primeira linha de tratamento. Então, você começa, geralmente, com monoterapia, um daqueles 3 antibióticos que eu comentei, sem vanco. Quando você associa a vanco? Só se o paciente tiver infecção de pele ou de cateter, se tiver mucosite importante, se o paciente estiver chocado, ou uma cultura prévia positiva com gram-positivo. E aí você, nesses casos, associa a vancomicina ao antibiótico que você já tinha introduzido. O paciente está piorando clinicamente, nesses dias você está observando, a febre está se mantendo, a febre está piorando, depois de 3 dias, você faz uma reavaliação clínica completa, então examina ele todo de novo, ver o resultado das culturas se surgiu algum bicho que pode te ajudar a guiar seu tratamento e amplia a cobertura para gram-positivo e para gram-negativo. Se ele ficar febreu por mais de 5 dias e você não está achando foco e ainda não associou o tratamento para fungo, trate fungo. E aí você pode escolher anfoterecina, azólicos ou equinocandina, geralmente a gente faz anfoterecina. Obviamente, os antibióticos são ajustados conforme saem o resultado das culturas. E os critérios para a alta desse paciente, isso cai bastante em prova, o paciente tem que estar a febreu por mais de 48 horas, tem que estar em bom estado geral, tem que ter uma contagem de neutrófilo maior que 500 ou pelo menos subindo e tem que ter culturas negativas ou parciais negativas. Então lembrem-se desse quadro, esse quadro é super importante na prova. Beleza, terminamos então a neutropenia febreu, vamos para a segunda emergência oncológica mais importante, que mais cai em prova, a síndrome de lise tumoral. A síndrome de lise são alterações metabólicas resultantes da lise maciça de células tumorais secundárias ou não à terapia antineoplásica, quimioterapia ou radioterapia. Então pode ser por conta da quimia e da rádio ou pode não ser. Tumores com alta taxa de proliferação, tumores grandes ou tumores muito sensíveis à terapêutica são os que mais causam síndrome de lise tumoral. E é destaque para LLA, o linfoma de Burkitt e o linfoma linfoblástico. Em geral, os sintomas surgem de 12 a 72 horas após o tratamento citotóxico. Então o paciente que fez quimioterapia e aí depois, um dia depois, 36 horas depois, começa a evoluir com os sintomas da doença. Mas lembre-se que não precisa ter quimioterapia, radioterapia, para ter síndrome de lise. Pacientes com tumores grandes, então por exemplo, tumores com mais de 10 centímetros, eles têm risco de ter uma necrose central ali do tumor e ter uma síndrome de lise tumoral. A mesma sem vigência de quimioterapia ou radioterapia. Então lembre-se para a prova. Sempre vai ter esse contexto na prova. É uma criança com diagnóstico oncológico, tem algum câncer, e aí 24 horas após a realização da quimioterapia ou da radioterapia, evoluiu com os sinais e sintomas da lise tumoral. Então lembre-se desse contexto para a lise tumoral. Paciente com câncer que sofreu, que teve uma terapia antineoplásica poucas horas antes. Como que é a fisiopatologia? Então, o que causa a síndrome de lise tumoral? É a lise das células tumorais com a liberação do conteúdo intracelular na circulação. Então aqui a gente tem nossa célula tumoral que foi submetida à quimioterapia, então ela se rompeu. Lembre-se que o principal cátido intracelular é o potássio, então ela vai liberar um monte de potássio e o potássio férico vai subir. Outro componente intracelular super importante é o fosfato, que também vai ser liberado em grandes quantidades, então a sua fosfatemia sobe. Só que esse fosfato não fica inerte, ele se junta com o cálcio e precipita na forma de fosfato de cálcio, então o seu cálcio cai, o fósforo sobe, o cálcio cai. Você tem a hiperfosfatemia com hipocalcemia. O ácido nucleico, o conteúdo intranuclear também é liberado na circulação e o material genético a gente sabe que é formado por purinas e pirimidinas. Essas purinas passam por um metabolismo e são transformadas em ácido úrico, então o ácido úrico aumenta. Então vejam aí as quatro principais alterações metabólicas da síndrome de lícito tumoral. Aumento do potássio, hiperpotassemia, hipercalemia, aumento do fósforo, hiperfosfatemia, hipocalcemia e o aumento do ácido úrico. Tanto o ácido úrico quanto o fosfato de cálcio precipitam, eles precipitam no néfro e podem causar lesão renal. Então o principal órgão, entre aças, o principal órgão-alvo da síndrome de lícito tumoral são os rins. A gente pode ter uma lesão renal aguda com todas as consequências da lesão renal aguda. Alguns fatores predispõem à ocorrência da lícito tumoral. Então o paciente que já tem um ácido úrico de 7,5 antes do tratamento tem um risco maior de ter consequências pela síndrome de lícito tumoral. O paciente que tem doença renal crônica também vai ter impacto maior se ele tiver síndrome de lícito tumoral. E o paciente que já está desidratado e polvolemico, a mesma situação. Quais são os sintomas? Os sintomas são relacionados à liberação desses metabólitos e a injura renal se houver. Então o paciente que tem uma hiperuricemia pode ter náuseas, vômitos, inapetência. O paciente que tem injura renal oligúria, anúria, hematúria do abdominal, se ele tiver uremia pode evoluir com discrasia sanguínea, alteração do nível de consciência. Pode ter também sobrecarga hídrica e distúrbios hidroeletrolíticos potencializados pela injura renal. Hiperfosfatemia o paciente tem diarreia, náuseas, vômitos, pode ter arritmia. Hiperfosfatemia também, alterações eletrocardiográficas, com arritmia, é até parada cardiorrespiratória. E hipocalcemia, fraqueza, tetania, câimbras, um QT mais prolongado no eletrocardiograma, arritmias e até parada convulsão. Então são esses sintomas associados a essa liberação dos metabólitos na corrente sanguínea. Como que a gente faz o diagnóstico? Diagnóstico, como tudo na medicina, história clínica compatível, o exame físico e exames laboratoriais. É importante pedir sempre um eletrocardiograma desses pacientes, porque a gente sabe que a liberação desses eletrólitos pode causar comprometimento cardíaco importante. Então a gente usa para diagnosticar a síndrome de lisa tumoral os critérios de Cairo e Bishop. Então temos essa tabelinha aqui. Tem que ter dois ou mais. Potássio acima de 6, fósforo acima de 6,5, ácido úrico acima de 8, cálcio abaixo de 7. Na verdade, maior ou igual. E no caso do cálcio, menor ou igual a 7. Um outro critério é esses valores estarem acima de 25% do basal do paciente. Mas em geral, em prova, o que eles cobram é o valor aqui, nesse critério. Beleza? Então se tiver dois ou mais, você tem a síndrome de lisa tumoral laboratorial diagnosticada. Existe uma outra entidade que é a síndrome de lisa tumoral clínica. Que aí para você ter a síndrome de lisa tumoral clínica, você tem que ter as alterações laboratoriais e mais uma alteração clínica. Que aí pode ser convulsão, pode ser lesão renal aguda ou pode ser arritmia PCR. Então, recapitulando, para ter a clínica, você precisa ter as alterações laboratoriais e uma dessas três alterações clínicas. Como que a gente trata? Primeira coisa, hiperhidratação. Por quê? Porque reduz a precipitação tanto dos cristais do ácido úrico quanto do fosfato de cálcio. E ele favorece a eliminação desses outros metabólicos que estão em excesso. Geralmente a gente faz essa hiperhidratação com a salina isotônica. O volume bem alto, 3 litros por metro quadrado por dia. E a gente tem que manter um débito urinário elevado e se preciso pode até usar furosemida. Ela pode ser usada profilaticamente em pacientes com maior risco para a síndrome de lisa tumoral. Então a gente já expande profilaticamente o paciente antes da terapia estotóxica para prevenir a ocorrência da síndrome. Outras medidas terapêuticas são a alcalinização da urina. Essa é uma medida controversa. Nem todo mundo faz. Não tem evidências claras de benefício. Inclusive pode causar malefício. E a diálise que é o último caso. Se o paciente tem distúrbios metabólicos importantes que a gente não consegue resolver por outras formas. São refratários, são graves. Se o paciente tem sobrecarga de volume ou se tem uma acidose importante ou uremia grave com acometimento de nível de consciência pode ser necessário fazer a diálise. Medidas específicas agora para cada para cada alteração. Isso aqui a gente vai ter uma aula própria de distúrbios hidroeletrolíticos que vai ser abordado com mais profundidade. Aqui só para a gente ter uma noção. Para a hipopotassemia a gente pode precisar da estabilização da membrana com o gluconato de cálcio se o paciente tiver alteração eletrocardiográfica. E tem medidas de shift tipo intracelular que são o uso da solução polarizante, a inulação com beta-2 ou bicarbonato de sódio e medidas espoliadoras como o uso de resinas de troca, a furosemida e a própria diálise. No caso da hiperfosfatemia a gente usa quelantes que pode ser o hidróxido de alumínio, o cevelamé ou o carbonato de cálcio. E para a hipocalcemia o que a gente faz? O principal tratamento para a hipocalcemia é a correção do fósforo. Então a gente baixa o fosfato e o cálcio começa a subir. A gente só corrige o cálcio diretamente se houver alguma alteração neuromuscular ou se tiver alguma alteração no eletrocardiograma. E aí a gente faz o que? A gente repõe o cálcio com o gluconato de cálcio ou cloreto de cálcio. E para o aumento do ácido úrico qual é o tratamento específico? Então para a gente saber qual é o tratamento específico vamos revisar o metabolismo das purinas. Então as purinas quando são liberadas no sangue são metabolizadas inicialmente a xantina e esse não é um passo direto que eu dei uma resumida e depois as xantinas são metabolizadas ao ácido úrico pela ação da xantina oxidada. O que a gente tem de remédios que nos ajudam aqui? O primeiro é o alopurinol ele é uma substância que bloqueia a xantina oxidada. Então ele é muito bom como profilático. O paciente que não tem liso tumoral a gente dá o alopurinol para prevenir de ter esse aumento do ácido úrico. Mas o paciente que já está com a síndrome estabelecida que já está com altos níveis de ácido úrico não adianta dar o alopurinol porque o ácido úrico já foi feito. Então a gente precisa de outra substância que transforme esse ácido úrico em uma forma mais solúvel para que a gente possa excretá-lo. Essa substância mais facilmente excretável é a alantoína. Ela é 5 vezes mais solúvel que o ácido úrico e a gente consegue excretá-la. Para transformar o ácido úrico na alantoína a gente precisa da uratoxidase. Essa é uma enzima que o ser humano não tem naturalmente mas existe um remédio que é a uratoxidase recombinante a rasburicase que é a melhor escolha para o paciente que já está em síndrome de lixo tumoral. Ele já tem um monte de ácido úrico. A gente dá a rasburicase ele transforma esse ácido úrico em alantoína e consegue excretá-lo. Muito bem gente era isso sobre lixo tumoral vamos falar brevemente sobre outras emergências oncológicas. Vamos começar com a síndrome da veia cava superior ou síndrome do mediastino superior. O que é isso? São sinais e sintomas decorrentes da compressão mecânica de estruturas do mediastino superior. Aí pode ser a via aérea e a própria veia cava superior. Existe uma predisposição anatômica na criança para ter a síndrome da veia cava superior ou do mediastino superior. Na criança tudo é muito menor a gente tem um timo grande aqui que já exerce um efeito compressivo a veia cava superior ela é mais fina e mais colabável. Então fica tudo muito mais fácil de comprimir e ter repercussão clínica. A etiologia geralmente são etiologias oncológicas então linfomas neuroblastoma sarcoma e pode ser também a etiologia trombótica no trombose da veia cava superior muito associada à cateter vinocentral. Os sintomas variam obviamente de acordo com o sítio afetado então se a via aérea que está sendo comprimida o paciente evoluiu com estridor com tosse com roquidão ou de espinéia. Mas se for a própria veia cava superior os principais sintomas são o edema da parede torácica que é drenada pela veia cava superior e pletora facial importante um egurgitamento vascular e até cinco. Falando do diagnóstico obviamente história exame físico o raios de tórix pode dar indícios de ter alguma coisa acometendo seu mediastino se o mediastino está ocupado por alguma massa alguma coisa o tração dupla também ajuda para ver se a veia cava superior está pérvia e a tomografia computadorizada é o padrão ouro que a gente vai conseguir diagnosticar exatamente o que está acontecendo nesse mediastino como que a gente vai poder intervir nosso tratamento passa por medidas gerais então para esses pacientes manter o decúbito elevado a posição neutra de cabeça é super importante para você não comprimir aqui nenhuma das jugulares e ter um fluxo vascular mais preservado controlar a dor e medidas específicas que é quimioterapia ou radioterapia dependendo da da neoplasia que se tratar e anticoagulação se for um caso de trombose a última emergência o que eu queria comentar com vocês é hiperleucocitose o que é hiperleucocitose a definição é um leucócito um leuco acima de 100 mil no hemograma obviamente ela ocorre no contexto de leucemias e a definição é acima de 100 mil mas a gente costuma ver clínica quando passa de 200 300 mil a fisiopatologia é esse aumento da viscosidade sanguínea não só pela quantidade de leucócitos que estão circulando mas também porque essa grande quantidade de células causa uma disfunção endotelial então você reduz o fluxo sanguíneo os principais órgãos alvos são aqueles órgãos que dependem de uma microcirculação eficiente principalmente o pulmão e o cérebro e os sintomas são desses dois órgãos então cefaleia sonolência alteração do estado mental convulsão e coma mais relacionados com o cérebro e mais relacionados com o pulmão dispineia cianose hipóxia o tratamento passa por hidratação cautelosa então você hidrata para tentar diminuir a viscosidade sanguínea alopurinol rasburicase também podem ser indicados a leucoférese e a ex-sanguínea transfusão parcial tiram um pouco desses leucócitos da corrente sanguínea e também ajudam e o tratamento definitivo passa por quimioterapia então vamos voltar para as questões vamos lá questão da FRJ 2020 da RT de pediatria paciente escolar 8 anos com leucemia linfoblástica aguda apresenta hemorragias e a participação de megalia o exame laboratorial tem 90 mil de leuco predomínio de blasto hemoglobina de 8 15 mil de plaquetas após a quimioterapia olha o contexto paciente oncológico após a quimioterapia o paciente apresenta hiperuricemia hipercalemia hiperfosfatemia ou tríade só faltou a hipocalcemia a hipótese diagnóstica mais provável então é síndrome de lícito moral questão da USP de São Paulo 2019 do R3 de pediatria o paciente masculino 12 anos leucemia linfóide aguda fez a última QT há 3 dias procura o pronto atendimento com febre paciente oncológico que fez QT está com febre pode ser neutropenia febril ao exame bom estado geral escorado hidratada cianótica aniquitérica febril opneico ativo sem sinal menígio gulhas rítmicas normais dois tempos tem um sopro duas cruzes a frequência cardíaca normal pulso cheio boa perfusão múmeros vesiculares presentes bilateralmente sem ruídos frequência respiratória normal o abdômen também está em dolor sem massa normal tem um cateter venoso central de longa permanência de bom aspecto horoscopia e otoscopia sem alterações o perinho sem fissura sem peremia nos exames tem um HB de 7.6 um leuco de 980 um plaqueta de 36.000 um PCR de 50 assinada é a alternativa correta em relação ao manejo desse paciente está indicado antibiótico terapia com cobertura para gram positivo hospitalar pois tem cateter venoso central só ter cateter venoso central não indica antibiótico terapia com cobertura para gram positivo hospitalar ou seja vancomicina pensando no estafilo áureus resistente só o cateter não indica se esse cateter tem sinal logístico aí sim indicaria não está errado não se trata de neutropenia febril pois leucócitos acima de 500 acima de 500 mas tem perspectiva de queda o paciente fez muito recentemente a quimioterapia então essa neutropenia febril essa também está errada está indicada transfusão de plaqueta pois está abaixo de 50 mil só está abaixo de 50 mil também não indica transfusão de plaqueta o paciente não está sangrando não vai fazer nenhum procedimento mais invasivo então não precisa transfundir está indicada transfusão de concentradas gemácias pois HB está abaixo de 8 pacientes oncológicos em vigência de quimioterapia infectados tem HB abaixo de 8 realmente tem que transfundir então essa é a alternativa correta a questão da UEPA de 2019 criança com 4 anos de idade diagnóstico de leucemia melade aguda começou a quimioterapia e evoluiu 15 horas depois com do abdominal náusea vômito tetania sinais de insuficiência cardíaca sobre o caso é correto afirmar que gente a criança oncológica fez quimioterapia 15 horas depois começou a ter algum sintoma começou a ter algum problema então lembrem da lise tumoral vamos procurar então a lise tumoral aqui na C a gente vê é compatível com síndrome de lise tumoral caracterizado por hipercalemia hiperfosfatemia e hiperglicemia isso está correto essa alternativa é correta lembrem dessa tríade que sempre cai em prova e é super importante espero que você tenha aproveitado tenha aprendido aí novos conceitos que com certeza estarão presentes na sua prova no final do ano amanhã tem outro dia nosso encontro aqui novamente novas aulas novos conceitos para você aprender e domingo a grande live com fechamento com chave de ouro e muitas surpresas aí para você domingo 16 horas no youtube do grupo medicofe um abraço e até amanhã friabilidade é outra coisa também muito sugestiva a gente vai faz o exame de endoscopia importante vai cair em alguma questão que não for cair você precisa saber também a gente vai